Galera, é o seguinte, tô aqui no início do vídeo só pra falar rapidinho que esse vídeo aqui tem um desafio pro Manis Popinho aí Não vou falar em que minuto do vídeo, senão vocês vão acabar pulando, né, que eu tô ligado que vocês são safados Vejo o vídeo inteiro pra vocês verem aí o desafio pro Manis Popinho Então, é isso, vamos pro vídeo agora e vamos lá então Oi, eu sou o Fake, bom, a gente tá aqui pra mais um vídeo E no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer de novo essa textura aqui muito bonita Que é a textura de pato, eu não aguento mais essa textura É o meu segundo vídeo já com ela e eu já não tô mais aguentando essa textura Porque ela é muito chata, vocês estão ligados? Quem já viu o meu vídeo de quando eu joguei com essa textura aqui a primeira vez Essa textura, ela é muito chata, muito chata E é o seguinte, hoje eu vou fazer aquelas paradas que eu sempre faço Que é ir pro meio, sem me importar muito com a cama Se der tempo de proteger, eu vou proteger Se não, eu vou continuar no rush com as paradas freneticamente frenéticas, beleza? Porque eu não acho muito interessante ficar protegendo a cama no vídeo e tal Se eu fosse jogar normalmente, eu acho que eu protegeria Mas como agora a gente tá fazendo uma gravaciones aqui Eu não vou proteger não, beleza? Então, beleza Vamos aqui pegar mais parada aqui pra eu conseguir Conseguir mais... É... mais lã Boa E vai ser aquele esquema louco que eu faço, né? Eu vou aqui pras paradas, pego muito diamante Não, é... como é o nome disso? Esmeralda E depois, se der tempo, eu volto pra minha cama e protejo ela, né? E é isso aí, já vamos subir aqui um pouco E ok... eita Tô meio doido aqui, beleza Vamos vir aqui pra cima GG Beleza Ô bosta Ok Consegui Já cheguei aqui pegando esmeraldas Vamos começar a pegar esmeraldinhas E depois, se der um tempinho aí legal Eu protejo minha cama Se não, nem protejo Porque eu sou desses, tá ligado? Eu sou desses que nem liga muito Beleza Só deixa eu... eu vou ficar rodando aqui Porque eu preciso ficar dando uma... uma olhadinha, né? Pra ver se os caras... como é que os caras estão e tal Então eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar oito... oito esmeraldas E vou proteger minha cama Aí depois, eu volto aqui Pego mais esmeralda Pra daí começar a pegar, tipo, espada, armadura Essas paradas assim, tá ligado? Porque eu acho que... A cama, ela é um pouco valiosa, né? Um pouco não Ela é muito valiosa E eu preciso proteger ela só pelo fato de eu não querer, tipo... Perder a gravação por... sei lá Morrer pra errar ponte Ou uma parada assim, tá ligado? Aí assim, pelo menos, eu renasço Beleza Já vou pra lá E se tiver um... O ruim é que... Se tiver um cara aqui no meio, na hora que eu voltar Ferrou Porque... Tipo, se eu tiver aqui e o cara estiver lá do outro lado Ele vai ficar correndo E eu vou ficar correndo atrás dele E nunca a gente vai se encontrar, tá ligado? E daí eu nunca vou matar ele E nunca vou pegar as esmeraldas que eu perdi É um risco Mas eu tenho que fazer isso, beleza? Então vamos vir pra cá Eu sei que é meio estranho Eu ficar, tipo, querendo proteger minha cama logo de início Mas... É esse o objetivo desse jogo, né? Vou pegar aqui as paradas Beleza? E já vou comprar aqui Cadê Obsidian? E mais Obsidian E agora eu compro mais bloquinhos E compro também... Deixa eu ver aqui A armadura Vou comprar essa daqui E... Boa, fi Boa, boa, boa Consegui tudo o que eu queria Protege aqui Protege aqui Protege aqui Protege aqui Protege aqui Beleza Eu vou fazer aqui por enquanto E vou proteger por enquanto Desse bloco aqui Depois eu cubro com uma camada de madeira Ou de clay por cima Porque... Senão, tipo, fica muito... Não fácil Mas fica muito na cara Que é só... Que tem Obsidian, tá ligado? Então vamos lá Eu até agora acho que eu fui a única pessoa que foi pro meio Deixa eu ver aqui A gente vai saber agora se foi mais alguém E se for mais alguém eu vou ficar meio triste Porque eu não queria que isso acontecesse Ah... Deixa eu ver... Não Aparentemente ninguém veio pro meio Só eu mesmo Beleza Vou pegar aqui mais oito esmeraldas Vou comprar espada E... Não, vou ter que pegar... Como é que é? É seis, oito... Não É só de dez, né? Que é seis pra armadura E quatro pra minha espada Então eu vou pegar aqui dez esmeralditas E depois eu vou voltar para a minha ilha E começar a rushar freneticamente Tem uns caras já meio que morrendo Ah... Falta dois... Quatro camas Quatro camas é pouco até Dá pra gente ganhar fácil Eu, tipo... Acho que eu nem vou pegar na verdade A espada de diamante Porque se eu morrer eu perco ela, né? Então eu acho que eu vou pegar Só, tipo... Vou pegar mais essa daqui E vou voltar para a minha ilha mesmo Acho que é o melhor que eu faço Beleza Aí o que eu vou fazer é comprar a minha armadura E com os dois... Com as duas esmeraldas que sobrar Eu não sei o que eu vou fazer não Mas aí eu compro a espada de iron mesmo Que ela vale mais a pena Porque ela é só... Só precisa de ouro pra comprar ela, né? E beleza Deixa eu subir aqui GG 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 Já vou começar a ruxar Já vou ir para o diamante ali E depois matar o maluco ali do azul Que eu acho que já morreu O maluco já morreu do azul? Já Caraca, velho Esse cara tá morrendo muito rápido Nem espero eu Tá Vou comprar aqui então Minha... Calma Opa Não, não A espada não Armadura de diamante Boa E agora eu vou comprar também Opa Deixa eu voltar aqui Comprar um pouco mais de bloco Vou comprar essa clay aqui também Só pra fazer a proteção ali que eu falei E com esses... Com esses ferros que tem aqui não Com esses ouros Eu compro isso daqui, beleza Ah, e com esses quatro aqui, velho Eu vou comprar uma parada que eu gosto muito Que é esta TNTzinha, né, meu irmão? E beleza Deixa eu proteger aqui Só fazer a cobertura aqui, ó Só... Só acobertando o bolinho Beleza, ó Fazendo aqui, ó Masterchef e bolo Só fazendo a cobertura Só a cobertura Beleza Bonitinho Caraca, perfeito, maluco Perfeito, beleza Deixa eu já ir pra lá Vamos, vamos, vamos E... Mano, eu já tô bem pra caramba, velho Minha cama tá livre de destruição Por enquanto E esse barulho de pato é muito chato Nossa, é muito chato esse barulho Desculpa pra quem tá vendo esse vídeo Com volume alto Mas eu não tenho muito o que fazer Beleza, eu peguei quatro diamantes É bom pegar diamante Porque tem aquele esquema De eu poder upar minhas paradas, tá ligado? E aqui a cama já foi destruída, né? Deixa eu ver aqui Rapidinho É, já foi destruída Beleza Eu vou pegar aqui, então Upgrade de armadura E beleza E beleza Eu posso pegar mais quatro Pra upgrade a ela Pra sharpness... Pra sharpness não Pra proteção dois Que é muito bom Tá, eu tô aqui na ilha do vermelho Acho que ele não tá aqui E a cama dele tá mó amostra Ei, o cara tá todo doido Beleza Matei já Já destruí a cama de um amiguinho Deixa eu vir pra cá Pegar mais diamantes Tô com seis diamantes Boa Dá pra fazer bastante coisa Tá Eu só preciso achar os caras depois, né, mano? Mas tudo bem Deixa eu pegar aqui mais um pouco de iron De iron, não De ouro E eu vou dar upgrade na armadura E agora dar um upgradezinho na espada Deixa eu ver se eu consigo upar mais Eu consigo, velho Preciso de oito diamantes Pra upar mais O rosa ainda tá vivo? Não, o rosa não tá vivo Mas o vermelho tá Não, o vermelho foi o que eu destruí E ele tá ali, ó E ele tá ali, ó O maluco Ele tá mó na boa Mó na paz Mal sabe ele que já já Eu vou chegar ali pra destruir ele E ele tá em qual bagulho? Esse ali é o quê? Branco? O branco já tá morto, né? Já Beleza Deixa eu vir aqui passar pelo ladinho Igual ele fez E aí, cara? Corre mesmo, meu amigo Corre mesmo, amigo Corre mesmo, amigo Corre mesmo, meu amigo E... Matei GG GG Já destruí aqui Esse daqui é de qual, velho? É... Tá, esse daqui Definitivamente não é o verde Nem o amarelo Eu acho que essa cama aqui Na real Ela já foi destruída, né? É, já foi Olha, nem a perceber ali Se não fosse a clara evidência Beleza Deixa eu pegar aqui também Ih, eu quero fazer Cadê? Aqui, ó Ferramentas Vamos começar a pegar Uma ferramenta boa Porque deve ter algum Cara aí, louco Que já tá com as paradas Boas Ó, eu vou Vou deixar assim mesmo Vou dar um upgrade Ah, não consigo dar um upgrade em nada, velho Que triste Tudo bem Vou pegar, então Será que dá pra pôr uma TNT, velho? Dá pra pegar TNT, boa Vou segurar o TNT aqui Porque eu gosto de ficar sempre com TNT E vou pegar mais bloco, né? Que bloco nunca é demais Nunca Blocos vão ser demais Tá Deixa eu ver aqui Aqui é qual? O azul O azul ele já foi Mas esse daqui é o azul aqua Então Esse cara aqui tá ferrado Porque eu acho que ele tá com cama ainda Eu acho Não tenho certeza Vamos ir pra lá Vamos dar uma olhada E eu espero que ninguém tenha arco e flecha Mas eu acho muito difícil a galera comprar arco e flecha aqui Ih, ok Já tô aqui na ilha do inimigo Ele não tá aqui Deixa eu só subir aqui Ih, GG Ai, minha cama foi destruída Puta merda, bicho Quem destruiu? Esse cara aqui destruiu? É, o cara destruiu Eu destruí a dele, ó Sua cama foi desmembrada pelo Holds Não sei o que E ele é o do Aqua E eu acabei de destruir a dele GG E vou mandar uma risadinha aqui pra ele Lower Ahn Tá, eu vou ter que ir pra cima dele Porque eu preciso ir PVP com o cara, né, véi? Senão acabou o bagulho e já era Tem que ir PVP Venha Let's go to me Não Beleza Nossa, eu tentei fazer uma parada Só que deu meio errado Ficou bem bosta Tudo bem Eu vou tentar ir por cima, então Eu vou ir Eu vou tentar ir por cima Usando a tática do manis popinho E E Vai ser a win Cadê? Ah Não PVP PVP Please Ahn O cara vai ficar Será correndo, véi? Ah, velho Que cara chato, na moral Opa Ah, bem que podia destrilar, né, véi? Porra Caraca, véi Malico chato Que maluco chato Maluco chato Maluco chato Na moral que ele vai ficar correndo? Na moral que ele vai ficar correndo? Ah, mano PVP Please PVP Please Caraca, mano Que cara chato Vem então Vem então, maluco Ai Ai que eu não posso cair Ai que eu não posso cair Ai que eu não posso cair Beleza PVP agora Agora é PVP Agora não tem choro GG Caraca, mano Que cara chato Mas eu ainda consegui ganhar Galera, se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like Essa textura aqui é a pior textura Do planeta Pra jogar qualquer coisa E mano Eu desafio O Mano Spop A ganhar Com essa textura de pato Então faz o seguinte Vai lá no último vídeo do Mano Spop Mano, vai agora Sério Se você tá vendo isso Vai lá no vídeo do Mano Spop E fala assim O SoulFake Te desafiou, Spop Então é isso Deixa o seu like se você gostou Não esquece de se inscrever no canal Se não for inscrito É nóis Valeu, falou aí Tchau